Vou deixar pra recordação uma queira humana linda demais também, que vem com o título Deus do meu sertão. Uma linda faixa musical aí. Vamos relembrar, ensaiar, relembrando esse sucesso aí, né Abel? Exatamente. Música Neste pedacinho de sertão reina muita paz e amor O inimigo aqui não tem vez Porque eu sigo um Deus criador Cada clã tem um anjo cuidando E guardando tem um Deus que eu sigo Foi por ele que meu coração E o meu pedacinho de chão Se tornaram só paraíso Eu não troco meu lindo sertão Porque aqui tudo é natural Bebo água que vem da vertente Que bonito ver os pantanás Eu não troco mais para a cidade Se aqui eu vivo muito bem Neste pedacinho abençoado E Deus tinha pra mim reservado Sou feliz que outro lugar não tem Eu não troco mais para a cidade Eu não troco mais para a cidade Eu não troco mais para a cidade